Ainda? Tão sobra? Falou de putaria, chamou homem, porra Fala, 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 porra Essa, essa é a pique Mas é o bicho bem Muita putaria no complex Seguinha pelo complexo Hoje o Climinha tá sincero Se tu quiser eu também quero 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 Me viu no baile, me chamou de vida Falou pro maiquinho que segue no insta Essa já foi, caiu na isca Tacamos o pau nessas desconhecidas 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 Tacamos, tacamos o pau nessas desconhecidas Puxa acontecer naturalmente Brota no queijo que hoje tu toma só pente Tacamos o pau nessas desconhecidas Acontecer naturalmente Brota no queijo que hoje tu toma só pente Tacamos o pau nessas desconhecidas Acontecer naturalmente Brota no queijo que hoje tu toma só pente Tacamos o pau nessas desconhecidas Ano ainda? Tão sobra? Falou de putaria, chamou homem, porra Fala, 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 essa é a toque, mas é o bicho meu Bota, putaria no complex, seguia pelo complexo, hoje o climinha tá sincero Se tu quiser eu também quero Me viu no baile, me chamou de vida, falou Pro maiquinho que segue no Insta, essa já foi, caiu na isca Tacamos o pau nessas desconhecida 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 Tacamos, tacamos o pau nessas desconhecida Deixa acontecer naturalmente Bota no queijo que hoje tu toma sapente Deixa acontecer naturalmente Brota no queijo que hoje tu toma sapente Tacamos o pau nessas desconhecida Deixa acontecer naturalmente Brota no queijo que hoje tu toma sapente Tacamos o pau nessas desconhecida É na funk do momento Bota, bota pra bombar